Um pouco de caldo de norte da Chico, para esse menino, seu povo Bem, ele é professor de dança E ele vai ficar nesse passinho até que hora? Pode mudar, viu? Ó, se você é amor, querido, ó, chega aqui, ó Joga aqui o passagem, ó Tem que tomar o rio de balón, vai Vai lá, vai lá, vai, vai Vai lá, vai, vai Cumplir É, peraí, puro, ó Aí você não vê lá, faz, aíigi a lambada, gente A minha bebe vai, ó, ei Só, que me pardem, gente Olha, pode ir no hotelzinho Você pode tampurar lá, para a parte de equipe de cinco Solta, vem outra igual O que é o que é o que é o que é o que é?